Eu, Leonardo Boff, quero apoiar e chamar atenção para a importância de uma saúde gratuita e universal. Por isso, a Frente pela Vida está convocando toda a sociedade brasileira para construir a Conferência Nacional de Saúde livre, democrática, popular, a se realizar em agosto em Brasília. O lançamento será no dia 7 de abril, às 17 horas, e haverá um evento presencial no Congresso Nacional, no qual participarão movimentos sociais e parlamentares. Tudo será transmitido pela TVT, canais de YouTube e demais canais de comunicação popular. Nunca esqueçamos a importância do SUS, que salvou tantas vidas. Apoiemos e secundemos essa participação. Muito obrigado.